Quase foi minha carona. É, chegamos no trevo de casa. Agora... Agora é só esperar a carona do Gardena. Quando eu fui embora não tinha isso aí ainda. É novo isso aí pra mim. Agora eu tô esperando o Gardena vir lá da casa dele pra mim... Pra mim ir buscar, né? Daí daqui lá na minha cidade dá uns 20km por aí. Ele vai vir buscar pra me levar em casa. Daí domingo eu morro de novo com o Ricardinho. Vou subir de novo. Mudaram o cartório pra cá também. Meu Deus. Fazia tempo que eu não vinha pra cá mesmo. Tu é doido. Não tinha isso aqui. De volta pra minha terra. Beleza. Eu não posso botar a cargar o meu celular porque não... Tá sem bateria. E não podemos ficar sem celular. É a... Cidade dos canis, moço. É aqui mesmo. Chama. O ânimo do cara pra mexer em carga. Quer jogar lá no coi? Certo, coi, né? Ressaca. Uma ressaca do caralho. É, espero, Iago. Esperou até agora, agora não vai querer em aquecer? Não, não. É. É. Tira a caminata aí. Tira a caminata aí. Só olhada pra certa carga, não. Só... Não, mãe. Agora... Agora vamos... Agora vamos esperar o almoço pra depois eu arrumar carga. Nem tá tão forte assim. Agora o patatinho passando. Não vai, não vai, não vai querer fazer uma palhaçada. Fazer uma palhaçada? O mineiro encorda aí, o beijo tem que arrumar. Tá aí, cadê ele? Sempre assim. Cadê ele? Foi embora? O mineiro não soubeu. Fazendo o quê? Tá lá carregando, só uma forma, não vai carregar o plástico. Não, não vai daí. Muito pra carregar uma carriola. Uma carriola, ó. Ah, não correspeio, ó. Meu Deus do céu. Esse, Guilherme, olha aí. Direita a carradinha do Michel aí pra depois ir pegar a carona. Ninguém é bobo. Ah, tu é doido. Essa menina tem rascada. É cilada, Bino. É uma cilada, Bino. Tem que mexer nessa carrega aqui, olha aí. Cadê? Cadê? Ah! Você tá doido? É culpa do Guilherme? Você não fica aí ajudando? Olha, olha o que que dá. Você vai botar essa botelinha? E aí, Vendão? Já. Olha, ele tá caindo aí de pamonha. Ok. Ah, tá dormindo aí, ó. Já vai tirar essa diferença aí que eu não... Bom, então puxa, então. Puxa. Puxa, puxa. Vamos ver como é que tá ficando. Vamos! Passar a carga aqui, meu caixão. Carga nossa aí com a ponte aí. Aí! É, a carga do Mineiro, eu já falei. A carga do Mineiro. Tinha o lado da Edinho ali, ó. Perfeitamente reto, ó. O lado da Edinho, perfeitamente retinho. E é onde o Mineiro, onde... Onde o Mineiro fez, ó. É, já tinha carrega, ó. Vamos lá, assim, carrega. Vamos lá, assim, vamos lá, assim, carrega aqui. Vamos parar, só. Seu senhor, cocô. É, tá, já vai, tá, sim. Nem dá de ver a... Você nem falou. Você nem falou. Eu posso ficar acessado. Mas você precisa acessar, ela sai aqui onde disse que... É, você é de ninguém que disse. A bela. A bela. A bela. É, vai ficar... Ah, bosta. Ô! Ei, jovem! A pista tá fechada. Ficou boa? Ficou boa? É, ó. É só levar nessa linha aí que dá tudo certo. Linha de produção. Tá doido. Tô só pelo açaí. Quem é que vai lá buscar a açaí? Eu pago, né? Como é que busca daí? Vai a pé lá? Pode. Tá de moto. Hã? Agora? Ah, tá de moto, né? Então presta a moto que eu vou lá buscar. Tá lá, é? Hup! 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 Aí que está. Pra não afrouxar mais, né, Michel? Não, tem que ter falta a balança, tá? Não pode, né? Já me foi lá buscar a Coca? Cara, deu medo, né? Foi! Só que eu vou passar a Coca no dedo aí. É, é. Vê se pode. Ele não larga os dedos, cara. É? Se não larga, você cortar os dedos pode tirar a cara. Tem grudada. Dá uma ferra na cabeça. Depois eu tenho. Vai sentar na cabelo. Fazer oito, Michel? Seis. Seis. Doide ideia. Broca aqui, ó. Vou pegar um pastelzinho. Onde é que o Iago trouxe pastelzinho? Vai ficar louco o bagulho. Vai ficar louco o bagulho. Larga o seu lar, mineiro. Porra. Olha o síndrome. Bota, pai. Larga o carro pra mim, pai. É o nojo. Vamos, mineiro, que eu quero ir embora. Eu quero ir pra casa. Tô com saudade do Curitiba. Bota, pai. Meu amor. Ai, ai, ai. Eu vou resolver isso tudo. Tô carregador. Tem que botar a sua para carregar. Vou pegar o meu ali. Aí, ó. Tem, ele, aranha. Olha os barilhão. Cadê o outro? Já se me o outro. Vou pegar o outro ali, ó. Chama. Vamos, Iago. Vamos, Iago. Vamos, moço. Tinha outro por aí. Quer ver que aquele ali vai descer aqui? Aquele ali por pouco que não desce aqui, ó. Descer ali nas grandes. Vamos ver, ó. Terminando de amarrar o carro, vai dar um pouco da área. Só pra chegar em casa. Aí, ó. Quem tem talento de amarrar aí, ó. Espec. Né, espec? Espec tem que aprender a amarrar. Bora, bora. Não sabe? Coitado. Coitado não sabe amarrar, né? Vai. Careta, sena. É, vai. É, vai. Entra. Tá. 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 Tô. Obrigado.